Aqui ando eu nesta larga caminada para mostrar ao mundo a riqueza do meu conselho o conselho que traio na alma e na minha paragem fui num sítio do termo de Xandinho chamado L'Axaluna 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 porquê? Porque aqui neste sítio que eu estou de atrás existia uma L'Axaluna que era uma espécie de Xalina Como sabeis, quando os reis católicos espanholos expulsaram os judios de Espanha a 1492 muitos destes judios veniram para Xandinho talvez cheia de hindi que nasceu de Baiunco segundo dizem-lhes entendidos Bruno, estes judios eram homens muito espíritos que tinham arte para o negócio e então se decoram-se a lá arte de curtir as pilas e então traí-las burras e las mulas cargadas de pilas e poni-las a molcerem aqui neste segundo que segundo a minha investigação e de muitos entendidos era de atrás L'Axaluna Bruno, numa dada altura, um chandinez iba com a mula carregada de pilas e quando as mulas se acercaram deste sítio empezaram a bufar e a dar patadas no ii, quando l'homem se fui a rimar a lauga veio a brilhar na auga, flutuida la cara de uma timo e feia com la cara engorreada como se fosse uma mascarilha e l'homem empezou a buzear ai, caujas comungada empezou a dizer pragas a rogar alhos nos seis foram estas pragas estes alhos de Inês e amui-os o que eu sei e que l'autre dia por la manhã quando fui ao palheiro las bestias estaban mortas la burra e la mula veniam levar de caminho bum aquello os chandinezes que iam traindo las pilas empezou pronto empezou a não haver aquello em mais toda la hora e empezou a correr por chandinho no chagrado nas tabernas ai, humida la chaluna ai, humida la chaluna os chandinezes que sempre foram belindos nunca te ouviram humida naide andavam genos de medo após havia aquello rapazote chandinho elas vezes armadas em heróis eu vou alhar e se mentira eu eu vou malhar até farro uma aposta que eu vou alhar por meio de la noite uma vez um chandinez que vino por meio de la noite chegou a colhar a caminho dos rulos ai, rapazes empezaram as pinas a tembrarem e disse que ouviu que escutou a longe de uma bosse ah, chandinezes venha cá ah, chandinezes de tagarro ah, patas não fui manca as camujus Bruno o regidor de chandinho que era um homem Bruno um homem de trabalho um homem Bruno disse vou tener que cruzou bela a situação não pude ser e então fui a Miranda a chamar um cura um cura que morava nos aposentos do bispo dizem que era um homem muito sabido um homem de cultura e então chamou a escura a benzer esta lhegona e aliá vindo o cura maldito que era peixandinho oh o que? peixandinho oh, pô na perda peixandinho oh, lá deixe-se largar de todo lado o vindo primeiro é tu para o chandinho lhe a os pôs pronto e o cura lhe a ben chegou aqui e benzeiu meu bem benzeido com água venta água venta lhegona rapaz não sei se fui lá água venta ou não sei se fui lá força e lá devoção dos chandineses sei que em anos de muita corrente de muita alga lhegona nunca mais fui capaz de segurá-la a alga parecia que a terra lhe engolisse e digo-vos mais aquele para mim cá para mim era um abuso aos chandineses era um abuso aos chandineses para deixarem lá arte de curtir as pilas e se dedicaram a lá forraque fui causa que faziram e faziram riqueza mas digo-vos mais chandineses segundo-lhe ainda é escura após deixo agarrou uma maladia que deu malo para toda a vida com a doença que nunca fui capaz de la curar já vejo o que os dí ainda hoje os chandineses ainda se veem na rua quando veem uma ti muito feia ou muito pintada ou com vestimenta fora do normal já vejo o que dizem ui 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 muito lexalina ui muito lexalina e a mim a mim só me resta seguir-lhe a mim caminada por este termo contar-vos causas daquele daquele que veio e daquele que escutei e de aprendi e deixa-me ir embora antes que o me de lexalina venga outra vez desperte e que venga atrás de mim por isso deixa-me seguir caminada e aí e aí